Eu já fui apocalíptico, hoje eu sou integrado Eu parei de ver TV, porque fiquei todo estragado Eu já fui apocalíptico, hoje eu sou integrado Eu parei de ver TV, porque fiquei todo estragado Eu já fui apocalíptico, hoje eu sou integrado Eu parei de ver TV, porque fiquei todo estragado Mudei o status pra Narciso, hoje tô todo marionete Troquei a vida de televisão, é tudo som na internet Mudei o status pra Narciso, hoje tô todo marionete Troquei a vida de televisão, é produto sumo na internet Um dia quase fui artista, fiz maquinário de professor Vi o fantasma do livro, morrer na tela do computador Melhor seria cuidar de plantas, plantar batata no elevador Assebrei a vela da vida, jogando merda no ventilador Eu já fui apocalíptico, hoje eu sou integrado Eu parei de ver TV, porque fiquei todo estragado Mudei o status pra Narciso, hoje tô todo marionete Troquei a vida de televisão, é produto sumo na internet Mudei o status pra Narciso, hoje tô todo marionete Troquei a vida de televisão, é produto sumo na internet Tchau